Fala meus jovens, olha antes de começar o vídeo de hoje você pode ouvir com um podcast, pode ouvir da forma que você achar interessante porque hoje vamos, é o primeiro de três vlogs de fim de ano eu acho que essa primeira vai ficar mais parte de podcast mesmo, não vai ser nem tanto vlog mas eu tenho que mostrar certas coisas aqui, primeiro começando com esse canal lindo e maravilhoso que você já pode se inscrever aí não é inscrito nesse canal ainda cara, se inscreve aí, se inscreve aí, tem esse vídeo popular aqui e tal se você ainda se inscreve e acha que não tem dúvida se sair vídeo novo não, vem aqui em vídeos vem na área de vídeos aqui ó, você vai ver toda essa linda lista de vídeos para assistir tem playlist também, tem uma porrada de coisa aqui, é só se inscrever no canal que vocês não vão se arrepender, ok? então vamos lá, um pequeno vídeo começando esse vlog lindo e maravilhoso ah meu, hoje eu vou pegar tipo, antes de ir para a parte mais calma dos vlogs, eu quero começar pelas polêmicas polêmicas, três na verdade eu já estava com a ideia de fazer o quarto apareceu de surpresa eu estou falando sério, o quarto tema apareceu de surpresa a hora hein, haha, eu vou deixar vocês descobrirem mas eu vou começar na verdade com o menor, o menor dos problemas se chama Superdrags Superdrags mas por que Superdrags é o menor dos problemas? calma aí amiguinho, calma, 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 calma que você vai entender calma que você vai entender, porque o Superdrags é o menor, mas o menor, cara, é o menor mesmo dos problemas deixa eu só mudar um pouquinho a telinha aqui, que eu esqueci, o idiota que esqueceu de mudar eu acho que agora podemos voltar ao normal, tem esse aqui, tem esse aqui, vamos começar por esse aqui Superdrags, olha só eu quero que vocês prestem exatamente atenção nesse vídeo com muito amor e carinho eu quero que vocês prestem atenção, só prestem atenção tipo, menos de um minuto vai ser o suficiente para explicar o vídeo já é auto-explicativo Superdrag é pra criança o quê? o? pode ir? estão dizendo por aí que Superdrag é pra criança o quê? vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? comigo não viado vai ter desenho de viado na Netflix? sim! mas para maiores de 16 anos e eu lá vou querer entrar na área, kids? eu não aguento mais já me basta aquelas três lesadas pra eu ser babá, gente não quer que os outros vejam? bloqueia, coloca a senha não sabe como faz? joga no Google ai, arrasei a chapa, afrouxou seus filhos só vão ver se tudo é chá, moleque o que que é, tio? tu não tá bom bem, eu já fui bem auto-explicativo isso fui bem auto-explicativo até demais o que que tava pegando com esse lance do Superdrags? na verdade eu não esperava que eles iam ter que fazer um vídeo a esse ponto pra explicar algo que já está explícito desde o primeiro trailer tá explícito se tiver que colocar ele tá explícito desde o primeiro episódio ele tá explícito desde o não, da própria thumb do Netflix que é uma animação pra maior de 16 anos assim como Rick Mori assim como Big Moth Parasite Parasite Polis eu acho que é o nome do outro anime do outro desenho é igual American American Dad American Dad eu acho que ele pega pra maior de 14 mas mesmo assim tipo cara é pra maior de idade eu já começo por aí pra maior de idade não tem escapatória você tá aí que eu vou mandar com a imagem aqui eu vou mudar pra você então não vou ficar tão triste o que acontece? o que acontece? é tava rolando uma treta cara tava rolando uma ridícula treta por falta de interpretação das pessoas é ou porque alguém viu no grupo do Whatsapp ou porque alguém viu no grupo do Facebook que nossa olha que absurdo estou fazendo uma animação para para nossas crianças para as crianças aceitarem a viadagem para aceitarem o homossexualismo caralho é cada merda é cada merda como é que já é pra maior de 16 anos eu já posso tá liberado se você não viu olha só que detalhe importante não sei se vocês perceberam mas boa parte dos vídeos quando eu pego pra editar eu sempre tento colocar uma a faixa etária né a faixa etária que eu acredito ser apropriada hoje só teve um que eu vacilei não lembro agora teve um que eu assumo que eu vacilei na faixa etária ela devia ter colocado um pouquinho maior eu coloquei menor mas tipo nesse caso aqui da Super Drag eu coloquei para maior de 16 a própria animação aqui na Netflix se vocês não viram aqui no cantinho aqui no cantinho já tem aqui para maior de 16 anos então tipo cara é uma coisa que você a pessoa estava enculcado com isso ah não é um anime de viado é um anime de viado não vou assistir anime de viado aqui eu voltei fulano não vou assistir anime de viado eu falava mano cara eu eu não sou um sexual mas eu tenho que respeitar que o pessoal que é tem tem que conviver tem ambiente de trabalho tem com o cliente mesmo você vai tratar muita gente você vai encontrar querendo ou não no cotidiano na vida você vai encontrar com o pessoal assim você não vai poder ser arrogante você não vai espancar um sexual na rua gente para que é isso não é ninguém mais não é mais primitivo isso tal coisa que demoraram mas mostraram uma comunidade grande e tal vão respeitar mas é aquele negócio respeita o seu respeito o seu espaço respeito o seu gosto respeito o meu acabou não é conversa morre por aí uma pessoa gosta de além uma pessoa gosta de causar os mínimos detalhes e o SuperDrux não foi uma exceção detalhe ele é a primeira animação brasileira que é baseada em SuperDrux baseada em na comunidade de drag eu assisti SuperDrags eu achei eles tem umas piadas bem emboladas essa camiseta dele é um exemplo eu não queria pronto vou ficar aqui para os haters pronto que bonitinho mas o que acontece tem muita tem muita coisa isso aqui que foi já falado do SuperDrux que eu mostro na comunidade LGBT que tipo o pessoal reclama do SuperDrags mas cara anime consegue ser pior anime consegue ser ridiculamente pior anime consegue ser ridiculamente pior no negócio de representação essas coisas existe anime não é óbvio não são todos mas existe animes que são piores cara SuperDrags é o mais suave é mais suave que Big Mouth é mais suave que Rick Rick Morty muito 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 então o SuperDrags ele tem uma animação bem consistente tem umas piadas que eu peguei mas tem muita piada que é de uma comunidade então acaba brisando ou me perdendo nas piadas muitas eu achei repetitivas até ser enjoativas para mim mas não entendo é de nicho um nicho específico mas que o problema estava tão grande eu falei cara eu vou ver primeiro antes esse vídeo aqui que eu me lembre peraí foi quanto é que eu saí esse vídeo outubro ah da época tá esse vídeo quando eu vi a primeira vez ele estava batendo o recorde de dislike o vídeo o trailer da SuperDrags da Netflix estava batendo o recorde de dislike para o vídeo e um monte de comentário babaca embaixo nem vou baixar para os comentários porque os comentários são ridiculamente babacas então o que acontece cara SuperDrags é uma animação para maior de 18 sim é uma animação maior de 18 não maior de 16 até aumentando a faixa de dados do bagulho é para maior de 16 seu filho não vai assistir ah mas ele aparece na aba no Netflix na página inicial cara eles tem que fazer a divulgação do trabalho para quem não sabe esse aqui é do Kumbi Studio deixa eu ver se aparece aqui no final eu acho que não aparece ah não aparece ah os produtores esse aqui é o Kumbi Studio o Kumbi Studio é o mesmo que faz as animações da Animalu que também fez as animações se não me engano foi o Kumbi Studio que fez as animações para o para o Castanhari na época no Animatuns se não me engano cara então tipo o trabalho deles com uma animação a qualidade cara foi absurda é maravilhoso ah mas tem o Pavlo Vittar ah mas tem o Pavlo Vittar esse desenho de viado tem a NP da Pavlo Vittar ok se o Pavlo Vittar hoje é o é o foco da comunidade LGBT no Brasil eu não posso fazer nada eu não conto o Pavlo Vittar eu não acho o Pavlo Vittar ou o Pavlo Vittar como um músico um cantor não considero o Pavlo Vittar como cantor eu considero o pessoal que faz o trabalho com a voz dele um pessoal muito bom muito competente mas não é porque eu não gosto de Pavlo Vittar não é porque eu não sou fã do cara que eu vou é eu vou eu vou ofender não é porque eu estou não sou fã do cara eu não vou aceitar que a dublar se não me engano ele dublou uma acho que é uma líder do desenho até esqueci o nome agora a líder do grupo delas delas deles agora eu fiquei misturado do grupo deles delas caramba que é dublado é dublado por ele é que mais abertura é por ele ok ficou legal ficou legal não vou não vou falar só não é porque eu não gosto de Pavlo Vittar que eu não sou fã do Pavlo Vittar que eu vou que eu vou arreclamar tudo que o cara toca que o cara for tocar tipo aqui o cara teve foi convidado especial fez a abertura também é um personagem aqui pô beleza foi bom foi ótimo fechou não tem resgredo nenhum então a animação é boa a qualidade é boa como eu não sou da comunidade tem muita piada que é do grupo específico então você acaba meio que se perdendo nas piadas até mesmo acha enjoativo tem parte que ele fica ressaltando muito as partes mais mais sexuais da coisa como eu vejo pra maior de 16 posso falar isso muitas das piadas focam igual a camiseta que eu tinha mostrado agora há pouco focada mais na parte sexual das coisas cara num anime é pior eu não sei eu acho engraçado que eu tô falando mais de anime porque eu vi muita reclamação desse tipo de pessoal em comunidade de anime em comunidade que assiste anime e pior são as mesmas pessoas que curtem traps onde está a hipocrisia dessas pessoas eu não sei não sei uma boa pergunta mas vamos esse é o meu recado tem um vergonha na cara tem a droga ali já deu um recado cara vocês deram o melhor vídeo de explicação ah não quer que seu filho assista ou não quer se dedicar com esse tipo de conteúdo beleza bota a senha bota a senha na Netflix bota não sei se tem como botar a senha em episódio nunca tentei ou em série específica faixa etária tem um espaço kids pra Netflix logo quando abre o Netflix tem opção kids se a criança sai da opção kids não é responsabilidade da Netflix é de sua responsabilidade orientar as crianças mas também gente vamos pra faixa etária vamos respeitar quem é pra menos do que se é pra maior de 16 a partir de 16 ok vai lá pra maior de 16 anos fechou 17 vai tranquilo agora menor que isso por favor né aí já é de educação e falar olha se não tem idade pra assistir isso aqui agora é algo que talvez você não não vai curtir e aprender a respeitar o próximo né que é bom porque rapaz tem muito combinado babaca eu não queria estender tanto essa parte porque temos outras partes para ser discutidas começando ai ai vou ir pra uma outra parte agora que é o Popeye olha a cara desse Popeye olha a cara desse Popeye esse Popeye tá parecendo o Didizinho eu acho que era Didizinho o Didizinho antes tinha um um gibi tanto a Maria teve um gibi mas cara ele tá muito cara de Didizinho esse Popeye tipo teve um tem muito comentário babaca já rolando também por causa desse Popeye que é outra coisa polêmica tal eu entendo ao mesmo tempo que eu acho idiota quando eu entendo o lado da outra pessoa o que que acontece quando pega um pessoal mais velho na verdade vai cair no próximo assunto também é o seguinte quando a pessoa se baseia muito na nostalgia eu só entendi uma coisa primeiro que pegaram que geralmente desenho é feito mais para crianças ok quando a gente cresce a gente cresce com aquela imagem daquela época onde Tom e Jerry viviam se batendo usando usando armas ou até mesmo pica pau usando armas fumando bebendo tipo mano é um desenho que naquela época era pior era um desenho era desenho para crianças crianças assistiam entendiam a mensagem tem pais que não aceitavam tem pais que pediam boicote tal porque achavam muito violento ou que não tinha necessidade de expor isso aos seus filhos tal mas tipo vendia filme vendia jogo vendia uma porrada de coisa os próximos dois assuntos os próximos dois assuntos agora já entram nessa faixa etária onde não adianta viver na nostalgia porque o público agora não é você você ae barbado que cresceu assistindo desenhos animados violentos usando drogas usando drogas usando drogas usando cigarro fumando bebendo usando cigarro fumando é legal fumando bebendo aceita tipo cara só aceita não adianta você vir nos comentários de vídeo e falar olha o Popeye tiraram o cachimbo do Popeye olha o Popeye não é mais careca olha só a única coisa que eu não gostei mesmo desse Popeye tipo a animação dele é meio meh mas eu gostei de um lado porque ele lembra os desenhos antigos no sentido de ser usar ele muito instrumento para fazer os efeitos sonoros para fazer alguma animaçãozinha e me lembrou muito do caso por exemplo do Jerry tinha bastante isso sabe era divertido acompanhar assim é legalzinho mas você olha e você fala cara eu não sou mais um público-alvo Popeye é bom Popeye é antigão é bom que é o cara marombadão lá com o seu chapeuzinho de marinheiro com o seu cachimbo fumando patenel mas tipo é isso aí só fica na memória agora sabe não é isso aí é apresentando um novo Popeye para uma nova geração então a gente não tem muito nós na verdade o pessoal mais velho não deve criticar a animação então creio que na verdade isso aqui foi para o mundo todo e está aqui escrito desenhos para crianças e vai um monte de marmanjo no comentário no twitter ou até mesmo aqui nos comentários se você for no comentário desse vídeo aqui você vai ficar doido tem gente que vai concordar com algumas coisas aqui a única coisa que eu achei realmente necessária aqui foi sumirem com com a música clássica do Popeye tipo vou tentar dar uma masterizada colocar um novo formato instrumental para a música clássica do Popeye sabe quando você vai ver as animações antigas tem aquela introdução legalzinho tipo eu sou marinheiro Popeye pu pu é por finalzinho tipo o time desse negócio eu sou marinheiro Popeye é bem diferente não agrada cara essa foi a única coisa que eu não gostei da animação eu sei que é pra criança mas tipo eu pelo menos eu gostaria que mantivessem pelo menos a parte musical a introdução pelo menos isso eu achei legal mas de resto o foco é pra criança de 5 anos e realmente funciona criança de 5 anos assiste e acha engraçado tá difícil gente aceitem aceitem que por exemplo o Brutus o Brutus sem barba se você você é mais velho quando você é mais velho você olha isso aqui você fala mano olha como o Brutus envelheceu como ele ficou jovem a Olivia a Olivia parece parece velha pra caramba mas é uma sozinha tipo cara tá aqui é pra criança tem uma coisinha bem sem lógica mas tipo cara é eu não tiver nem trabalho pega umas coisinhas de animação tipo o cara nem na madeira sentou nem na madeira sentou e vai vir aqui vai vir o o papai voar com ele ai caçamba então é umas coisas se você olhar com muito detalhe mais técnico você vai ficar meio puto mas você vai aceitar o que é pra um novo público que é realmente esse aqui é o desenho pra criança não é o super drag que vocês ficam com e boa parte aí questionando isso aqui é um desenho pra criança realmente agora é desenho pra criança criança ah mas a geração essa geração Nutella essa geração Nutella que as coisas sem violência essas coisas sem cerveja essas coisas sem cigarro cara é a demanda é a demanda ainda mais quando esse negócio de internet por um lado fortaleceu muitas muitos desenhos tiveram que se desenhos antigos tiveram que se adaptar pra sair desse desse nio de reclamação que acabou crescendo acabou acumulando com o tempo ah não eu não quero que meus filhos assistam desenhos violentos ah não quero que meus filhos vejam cara enchendo enchendo caneco fazendo piadas sexuais não sabe então tem aumentou essa força aí pros caras evitar processos uma borrada de coisas e falaram mano beleza vamos lançar isso aqui vamos lançar animaçãozinha mais leve mais agradável pra criançada e é isso que o papai é então tipo uau é uma animação tem dois minutos isso aqui cara então tipo é o papai clássico vai ficar na memória de todo mundo se você procurar no youtube você vai achar um monte de episódios antigos do papai maravilhoso quer matar essa foto de papai faça de animação antiga par de seu saco que o foco não é mais você você barbudo ou você que de repente é um jovem dinâmico e virou fanzão do papai antigo cara aceita isso aqui pra uma nova geração assim como o próximo assunto que é isso aqui que eu não vou nem estender tanto porque isso aqui é uma merda uma merda que eu digo no requisito é o seguinte essa aqui é um nível de animação perfeita pra a dublagem não vou falar nada da dublagem porque a dublagem aparentemente mantiveram boa parte do elenco original então dublagem dublagem brasileira cavaleiro ok só que tipo cavaleiros eles tem ele tem o mesmo problema de dragon ball no nível de criamos o autor cria regras e ele mesmo quebra as regras você tem lá um limite de poder aí você arruma descubas para quebrar aquela regra de limite de poder começa por aí então se você tipo uma se seia não cair direto no chão não é anime do cavaleiro não é cavaleiro do zodíaco se seia não beijar o chão não é cavaleiro do zodíaco eu não vi isso no trailer eu estou decepcionado queria ver seia só caindo quebrando a cara no chão porque a função do seia é quebrar a cara no chão não tem outra explicação para o seia na história o seia só é volume na equipe e o mais foda dali é o shun que agora é ela e isso não é ruim porque para uma nova geração isso é bom incluir eu vou eu estou literalmente ignorando tudo qualquer regra que o kurumada já criou para o cavaleiro do zodíaco o kurumada eu espero misturando se não me engano o kurumada pera ai tem aqui no final kurumada é isso mesmo toda aquela regra que o kurumada criou aquele universo cara ele já destruiu isso na própria saga na própria série original então eu estou um pouco me lixando o que eu estou vendo aqui no netflix no original é o seguinte é uma ótima mercadoria para ser vendida que fãs que reclamam comprariam com certeza esses bonecos mais simples seria bonecos perfeitos para fazer sei lá fazer amiibo vamos fazer amiibo de ceia fazer esses bonequinhos o cara está perfeito para usar boneco está perfeito para vender brinquedo se fosse umas épocas atrás seria perfeito para vender fazer de brinquedo esse design essa arte eu queria muito que fosse uma arte do nível do filme CG que teve que era um roteiro muito merda que eram os cavaleiros os jovens dinâmicos e pá mas cara a qualidade gráfica daquilo era absurda a qualidade a qualidade gráfica daquilo era absurda então a única coisa boa daquela animação CG era aquilo e o Mildo do Escorpião ser uma mulher que eu não reclamo tanto desse chum atual ser uma mulher eu espero que o Mildo do Escorpião se aparecer se chegar até o arco das doze casas que aparentemente cara porque se é uma série Netflix vai ser uns doze episódios eu acho e dez dependendo da Netflix ainda se bobear vai ser dez vai ser fácil os caras vão ruxar muito a história pelo que os caras mostraram aqui ou eles vão ruxar muito a história não sei se vai fazer na verdade nem me interessei tanto quando eu fiquei caindo no meio da bomba não sei se na verdade isso vai ser um filme se vai ser uma série mesmo Netflix se for uma série vem da Netflix a primeira temporada com seus dez doze episódios vai ser muito eles vão ruxar pra caramba pra render mas vai ser o suficiente pra vender bonequinho porque vai tão bem feitinho ainda pra vender bonequinho a dublagem tá ok sem reclamar da dublagem não tenho o que reclamar da dublagem pra quem tava shippando o Yoga e o Shun agora a Shun pode pode ficar feliz pode ficar pode ficar feliz que agora o Shun é uma mulher a Shun é uma mulher então pra quem já criava as fanfics de Yoga com o Shun agora pode ficar literalmente tranquilo só mudar o O pra aí e acabou tá ligado vai o Rul nossa senhora vai o Rul Rul vai longe filhão vai longe mas tipo os caras estão sem o capacete talvez né pra economizar recorde de animação talvez esse tipo não tá aqui na testa mas tá no peitoral os caras jogaram no peitoral cara e parece muito Ctrl-C Ctrl-V as roupas hein cara literalmente eu Ctrl-C Ctrl-V das roupas ok ok não tô tentando botar lógica em Cavalho do Zodíaco ok é eu não vou reclamar tipo eu não vou reclamar que o Shun é uma mulher tá muito bem colocar tipo o Shun já era feminado mas eu achava que eles deviam manter eu acho que eles deveriam ter mantido o Shun afeminado tal mas tipo porque eu usei logo já aproveitei esse combo todo já mostrei do Super Drags porque se o Shun sei lá se o Shun da Netflix é mostrasse sei lá feminidade demais já que eles querem mostrar pra um público menor de 10 anos sei lá se o Shun se mostrasse mais afeminado que o normal não sairia do padrão mas o pessoal hoje em dia aí sim entra o grupinho Nutella na verdade não é nem Nutella é o pessoal que que não aceita outro gênero não aceita mistura não aceita diversidade aí vai ficar com essa palhaçada não tem mente aberta vivendo aquela bolha que tipo olha só só eu tenho opinião certa o que mais teve nessa eleição foi isso ah só eu tenho opinião certa vocês não podem falar nada cala a boca fica essas palhaçadas todas então ai jesus qual é a lei do zodiaco é qual é a lei do zodiaco o Shun uma mulher beleza sem problema nenhum eu sei os caras estão perfeitas para vender bonequinho fechou cara porque eu quero botar a lógica em cavaleiro mas não tem como cara não tem não tem não tem eu respeito o cavaleiro eu estou falando isso mas tipo mesmo jeito que eu respeito o dragon ball eu respeito o cavaleiro pela sua época tal mas quando você começa a consumir muitos animes e você no meio de tantas bostas você acha coisas boas sim tem animes bem bostas que apelam para os plots né ou forçam nas waifus que ai fica bem ruimzinho de você achar uns animes bons animes ruins um anime bom se você quer assistir anime bom na netflix assistir violet velho 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 muito bom devil man pode assistir devil man que se não me engano é uma reimaginação imaginação não é uma nova versão né porque o mangá ou anime antigo agora no livro o devil man é um anime bom é pesado o devil man tem uma crítica social bem ferrada mas é assim cavaleiros do dia com esse ai cavaleiros do dia com a netflix dublagem boa chum mulher ok continua normal armaduras ok personagens bons o suficiente para vender brinquedos ok é isso ai cavaleiros do dia com isso ai não tenho mais o que acrescentar porque se eu começar a colocar lógica eu já ia focar logo na máscara igual que teve no problema do filme da cg onde as mulheres que lutavam eram as amazonas onde as amazonas usavam máscaras e se a máscara era arrancada se um homem arranca a máscara dela o homem que a visse sem máscara a amazona tinha que optar entre amar ou matar tipo aqui provavelmente os caras vão perder sei lá vão perder um episódio explicando porque não pode tem gente que usa máscara tem gente que não usa máscara e vai virar essa suruba é isso ai eu acho que o barco vai mostrar só mais o arco do wiki mesmo o cenário o cara o cenário o cenário de fundo é muito preguiçoso mas tudo bem eu não vou xingar tanto porque um aqui cavaleiros ele mesmo já se deu o trabalho de se destruir em questão de enredo eu curto pra caramba eu curto cavaleiros eu respeito cavaleiros mas o próprio cavaleiros ele se quebra no roteiro ele não se respeita mais pelo roteiro assim como o dragoball não se respeita mais pelo roteiro se respeita só pela porradaria então acabou vai ficar assim cavaleiros do zodíaco 10 ai meu deus pior que eu to me segurando pra não dar detalhes então acho que eu vou pular pro final pro assunto que surgiu em cima da hora é cara se você se você tem se você tem algum alguma opinião não ofensiva que provavelmente se sair alguma coisa ofensiva é bem provável que eu vou te excluir dos comentários né então eu espero que vocês criem argumentem olha palavra interessante argumentem qualquer crítica que vocês querem dar qualquer uma dessas três obras quatro agora que eu vou apresentar isso aqui isso aqui deixa eu ver isso aqui vou assumir daqui a pouco mas olha olha a capa disso ai não só olha a capa do mesmo produtor de Velozes e Furiosos Sonic the Hedgehog eu estou com medo vendo essa capa eu estou com muito medo do que vai vir na verdade só porque as imagens que mostraram supostamente era do set do filme do Sonic parece que o Jim Carrey também vai estar no filme não sei mas se o que mostrar do set for verdade já temos um xerife e Green Hill é o nome de uma cidadezinha do interior então americanizar americanizar um Sonic até demais se vocês acharam que Sonic Boom foi uma foi uma mudança muito louca a mudança necessária eu digo para você que para jogo foi mas para animação não foi tanto que o Sonic Boom a animação do Sonic Boom é bom é legal de acompanhar é legal todos os episódios que você brisa mas tipo tem uns episódios de Sonic Boom que são legais de assistir por incrível que pareça são legais de assistir os episódios de Sonic Boom e eu não jogo é uma merda agora isso ai você vai fazer o que? você vai querer expor no cinema no mundo inteiro tem Pokémon Pokémon que vai trabalhar mais realista mas cara Pokémon ficou tem muito Pokémon que ficou bonito bem feito tem uns Pokémon que ficaram tipo a hora do pesadelo mas cara ficou maravilhoso do Pokémon agora você olha para isso olha fixamente para essa tela e fala para mim que você não está vendo um corredor comum um corredor comum com aquelas cabeças de de fantasia do Sonic é exatamente isso eu não estou vendo o Sonic ai estou muito cara esse pequeno eu não sei porque eu estou querendo dar foco eu não sei o que essa cega quer gente se eu tudo sei eu não sei alguém me ajuda alguém me ajude alguém me explique alguém me deixe claro nos comentários o que diabo essa cega quer porque a cega autorizou isso cara não dá não dá cara não dá cara era mais fácil sei lá fazer um filme do Sonic Boom com o Sonic Boom mesclando olha sei lá seria até mais interessante assistir sei lá mesclando o Sonic King com o Sonic Adventure o Sonic da versão Adventure e com o Sonic Boom os três interagindo os três buscando alguma forma de derrotar o Robotinus seria o Generations em versão em versão de filme é uma ideia idiota mas está bem melhor que isso aí cara tivemos uma versão bonita do Sonic do Daytona Ralph tivemos uma versão bonita do Sonic do Daytona Ralph e os cara que me insistiam em fazer um filme realista meu Deus do céu por favor eu espero que isso aqui não faça igual pica-pau eu espero que isso não saia no cinema começando por aí os cara não perder dinheiro não saia no cinema lance serviços de streaming põe pra alugar põe a merda que for mas não lança isso no cinema só se o trailer for muito bom só se o trailer só pelo desenho aqui está difícil está difícil pelas imagens de set também está difícil de aceitar isso está muito difícil de aceitar o que eu quero? quero o Sonic eu não quero ver esse Sonic cara eu quero tipo se tiver um serviço de streaming se tiver pra alugar no YouTube que seja eu não sei cara mas não faça igual o que fizeram com o filme do pica-pau que aqui no Brasil foi o único país se não me engano do pica-pau por curiosidade o filme live action do pica-pau foi o único o Brasil foi o único país no mundo que passou esse filme no cinema e teve público que é o mais curioso teve público então cara eu não sei eu não sei melhor o que dizer eu acho que todas essas foram as polêmicas deixa aí nos comentários eu espero argumento por parte de vocês o que vocês acham desse dessas quatro coisas que eu não sei hoje o Superdrags eu queria focar mais no caso na polêmica que era bem idiota por falta de atenção das pessoas o papai e o o papai e o cavaleiros do Zodíaco realmente era mais por causa de porque tipo passou não é pra você não é não é pra você barbado vale lembrar disso é pra uma nova geração é pra uma criançada se interessar no mundo então esquece você adulto vai reclamar porque nessa fase nessa fase da vida a partir dessa fase da vida aborrecência adulto o que a gente mais começa a fazer é reclamar das coisas mas tem que aceitar o fato que é um público mais novo então você tem que ignorar pro completo igual quando teve um pessoal tipo que reclamou quando o Ben 10 teve uma nova versão eu acho que o Ben 10 o Omnitrix o Omnitrix eu não lembro do subtítulo mas era um Ben 10 mais cartunesco que é mais infantil tirou um pouco da seriedade da coisa porque é o que está atraindo a criançada hoje em dia é isso dificilmente está segurando a criançada hoje em dia com alguma história por exemplo Hora de Aventura o que está segurando na Hora de Aventura por exemplo é o próprio o que está segurando na Hora de Aventura era o próprio roteiro era os adultos que seguravam eu não sei se aqui no Brasil quem assistiu Hora de Aventura aqui no Brasil teve lá no último episódio eu acho que já saiu teve a Marceline beijando a vampira que eu esqueci o nome dela mas as duas se beijaram e tipo isso o público o pessoal mais velho que estava acompanhando Hora de Aventura porque Hora de Aventura tem um drama por trás que tipo nos episódios são tipo eles fazem eles trabalharam bem sabe deixaram o desenho infantil os seus 10 anos é que eu digo assim 10, 12 anos com animação com violência leve para assim dizer mas a história por trás fazia com que um público mais velho assistisse é muito curioso Hora de Aventura mas não é o caso aqui para estender talvez eu faça estou doido para fazer um top 10 de melhores desenhos do Cartoon Network para mim então algum dia isso sai mas vamos por parte deixem nos comentários o que vocês acham dessas quatro obras sejam construtivos não se ofendem não se matem se quiserem me xingar tipo me xinga mas tenta arrumar argumento pelo menos antes de xingar provavelmente eu acho que o pessoal nem deve estar ouvindo nesse pedaço aqui deve estar mesmo já deve ter digitado quando eu falei alguma coisa que não deve ter agradado a pessoa mas é assim que funcionam as coisas é assim que funciona o entretenimento e é assim que funciona uma opinião então você argumentar você deixar o seu ponto de vista é uma coisa agora falar olha eu não gostei de ser Sonic que é uma merda ah eu não gostei de ser que é uma merda a saga seia completa é uma merda se eu falasse só isso não é uma opinião isso é uma arrogância eu apresentei e falei não cara só deixa rolar deixa rolar deixa o caos dominar o mundo então eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau